Aconteceu Você não me esqueceu Disse tudo o que queria, mas não me convenceu Afinal, foi como eu planejei Depois de várias tentativas eu posso dizer que você perdeu Joguei de seu jogo, abusei de você Mesmo sabendo que no decorrer eu teria que cair fora Pois não posso esperar nada de você Já que não, não vale nada, simplesmente nada Tenta, chama, fala, mas a voz te escapa Muda a afeição para uma menos forçal Já que no fundo já perdeu a moral E eu rio Já perdeu a moral Fim de papo Melhor não se estender Um mês de papo comigo não, não vai render Como um troféu Você quer me exibir Quando pensar que eu estou garantido Eu não vou estar nem mais aqui Diferente de todas Eu sei lidar com você Quando penso que me convenceu É hora de cair fora Hoje não posso esperar nada de você Já que não, não vale nada Simplesmente nada Tenta, chama, fala, mas a voz te escapa Muda a afeição para uma menos forçal Já que no fundo já perdeu a moral Já perdeu a moral Estratégia fatal Não sou uma vítima normal Só sentimos saudade de quem não temos Só damos valor para o que perdemos Se acha o que quer é porque não quer Então não me amola Vai pegar o outro qualquer Sua fama se arrastou E simplesmente não me interessou Se acha o que quer é porque não quer Então não me amola Vai pegar o outro qualquer Sua fama se arrastou E simplesmente não me interessou Não, não vale nada Simplesmente nada Tenta, chama, fala, mas a voz te escapa Muda a afeição para uma menos forçal Já que no fundo já perdeu a moral Oh, 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 já perdeu 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 a moral